A semente modesta e feliz 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 O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor A semente modesta e feliz A semente modesta e feliz O Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor E aí 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 E aí